Não me deixes, ó bondoso Salvador, ouça o meu humilde clamor, enquanto a outros tu estás chamando, não passes direto por mim. Tu, ó corrente de todo o meu conforto, mais do que vida para mim, que tenho na terra além de ti? Que tenho no céu além de ti, a não ser o Senhor? Essa canção foi composta por Fanny Crosby, é isso que eu quero falar, deixar essa reflexão para vocês, sobre ela, uma das maiores autoras de hinos sacros. Agora você vê, eu vou falar aqui, um exemplo de vida, um exemplo de cristã, uma mulher que não deixou se abater pelas limitações que foram lhe impostas na vida. Olha, o profeta William Brana falou dela, em várias mensagens, a pequena e cega Fanny Crosby, observe, ela nasceu com seis semanas de vida, ficou cega por causa de um erro médico, E essa deficiência lhe acompanhou o resto de sua vida, mesmo assim, Fanny não se deixou abalar pelos problemas, pelas limitações, sua convicção cristã não lhe permitiu a melancolia. Veja só, tem muitas pessoas hoje, que tem visão, que tem ouvido, que tem tudo, mas que estão melancólicas, triste, abatida. Enquanto esta mulher, seis semanas de vida, não se deixou se abater pelas limitações que vieram sobre ela. Você vê, ela escreveu mais de oito mil hinos, o que faz dela um dos maiores nomes entre os compositores cristãos. Então você observa, ela não deixou ser levada pelas limitações. E olha que a cegueira é uma limitação forte, grande, que limita a pessoa, mas mesmo assim, ela não deixou se levar por isso, porque sabia que a alegria dela era Cristo. Enquanto as pessoas não descobrirem que a sua alegria é Cristo, a sua alegria não é o que você tem à sua volta, mas é Cristo. Por isso Jesus diz, hoje todos vós vão se escandalizar de mim e me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ele sabia quem estava com ele, e isso faria dele totalmente preenchido. Então o cristão tem que descobrir uma coisa, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Então certa vez perguntaram para Fanny, Fanny, disseram assim, Pessoas vieram até ela, querendo contratá-la para cantar músicas mundanas, para compor músicas mundanas, mundanas. Mas ela não aceitou, não aceitou, porque a felicidade dela, era Cristo. Cristo era a sua felicidade, não tinha outra. Então a felicidade dela era Cristo. Então o profeta diz, na mensagem, coisas que iam de ser, parágrafo 158, ele disse assim, Certa vez, eles estavam tentando contratá-la, contratá-la para compor músicas mundanas. Ela não fez como o pentecostal Elvis Presley, que vendeu sua primogênitura por um prato de Cadillacs. Vieram a ela e queria que escrevesse músicas mundanas. Ela disse, eu não faria isso por nada, por nada nesta vida. Disseram, bem, você está cega, quando você chegar ao céu, como você vai vê-lo? Ela voltou inspirada e compôs a canção assim, Eu o conhecerei, eu o conhecerei, e redimida ao seu lado estarei. O conhecerei, o conhecerei, pela marca dos cravos em suas mãos. Em outras palavras, ela estava dizendo, se eu não o puder ver, eu sentirei suas mãos. O conhecerei, o conhecerei, e redimida ao seu lado estarei. Que coisa maravilhosa. Cega, com seis meses de vida, oito mil hinos cristãos. As limitações dela, não deixou ela ser melancólica, triste e abatida. A gente vê pessoas que tem tudo, mas que são melancólicas. Por que ela não ficou dessa forma? Porque a felicidade dela era Cristo. Seja Cristo a sua felicidade, que você jamais terá melancolia. Um forte abraço. Deus te abençoe.